M4, 57 M4, 57 Questão 41, D43 O que você quer saber aqui? Vamos lá. Pegando a figura 2, continua lendo aí. Então, considerando a figura 2, na página 7 desse bloco, podemos dizer que na saturação de T1, a tensão de emissor do transistor será igual... A resposta é do positivo de C1, mas eu marquei do positivo de C2. Porque eu entendi que isso daí virava um curto. E é? Então, mas virar um curto não manda a tensão do ponto lá para frente? Olha, tem um indutor aqui no caminho. Então, mas se você tira um curto, você para de chamear ele. Não, quando você... É lógico que esse curto aqui é momentâneo, né? Ele não está falando... Fala de novo a questão. Olha, considerando a figura 2, da página 7 desse bloco, podemos dizer que na saturação de T1, a tensão de emissor do transistor será igual... A tensão... Na saturação de T1. Não está falando em um curto coletor emissor. Na saturação, no momento que ele satura, o que acontece? Essa tensão passa a ser a da entrada. Então, o que normalmente tem? Vamos dizer que aqui tem 150 volts de C. Na hora que ele satura, aqui vai para 150 volts de C. E aqui, o que eu tenho? Mais ou menos 100 volts de C. Então, o que aconteceu? Perdão. 150 volts de pico. Acontece isso aqui, ó. Pimba! Bateu em 150 volts. Fica um tempo. É ele corta. Cortou, vai a zero. E depois faz isso. Essa vibraçãozinha aqui está baseada na tensão de saída. Porque o indutor está preso aqui na tensão de saída. 100 volts. Ah, então aqui. Deixa eu fazer certo. Lá é 150. Então, 100 volts é mais ou menos por aqui. Até que ele satura de novo. Pimba! Depois corta. Vai a zero. Por causa do diodo zero em menos 0,6. Depois. Ah, que forminha de onda legal. Eu tinha entendido que, pelo fato de saturar, é como se eu fosse um corto. Nossa! Não, ele satura, põe esse ponto aqui, a tensão de 150, depois ele corta, cortando o indutor, dá o repique da força contra o eletromotriz, vai para baixo da massa, zera, um pouquinho aqui, menos 0,6 na verdade, e depois volta a subir. Oscilação amortecida, que dá essa oscilação, como ela está presa no C2, que é 100 volts, e esse ponto aqui é de 100 volts. Ele fica fazendo assim. Se não tivesse esse capacitor, se não tivesse esse capacitor aí, a tensão seria maior? Qual capacitor? Do C2? C2? Não, não é questão de ter ou não ter o capacitor. Eu dependo muito da carga e da realimentação que vai fazer o controle da fonte, para ter a tensão de 100 volts, a tensão de 100 volts estabilizada. A tensão de 100 volts estabilizada.